Música Oi pessoal, hoje é dia 1º de maio, dia do trabalhador E nós estamos aqui no distrito de contrato Para comemorar essa festa com muita alegria Com a associação dos pequenos produtores rurais Nós estamos tendo aqui muita brincadeira e diversão para criançada Teremos também show ao vivo E você acompanha tudo agora pelo Jornal Itamarandiba hoje Música Música Pessoal, eu estou aqui com a Emanuele Que está curtindo as brincadeiras aqui no dia de hoje Emanuele, conta para o pessoal o que você está achando aqui das brincadeiras É, está muito bom Aqui está muito bom Porque tem pula-pula Os pequenos de grande E também tem escorrega Aí você já comeu algodão doce? Sim Gosta muito de doce? Sim Então tá bom, aproveita bastante o dia, viu? Tá Manda um beijo para o pessoal lá do Jornal Itamarandiba Fala assim, beijo pessoal Beijo pessoal Música Pessoal, eu estou aqui com o Du Mais um ano veio prestigiar essa festa maravilhosa Hoje é um dia muito importante do Dia do Trabalhador Você que está no corre aí com a gente Conta o que você está achando aqui da festa esse ano Primeiramente agradecer a Deus, Camila Por me dar essa oportunidade de estar aqui mais um ano É uma festa que já está virando tradição aqui Juntamente com os produtores rurais E um dia muito importante Que é o Dia do Trabalho Que nós temos que estar próximo às pessoas Próximo aos trabalhadores Os homens e as mulheres que lutam Aqui são pessoas que estão trabalhando no dia a dia Essa festa é muito importante Parabéns A associação que vem conduzindo e conduzindo muito bem Parabéns também a todos os sócios Que faz parte dessa associação aqui no contrato Que Deus abençoe a todos Quem falou foi bom demais Eu sei que isso é especial E ainda nem me ensine mais Só caixa total E só me calma a razão Porque não quer me atender E fez o meu coração Se apaixona por você Não é junto nunca mais É ouvir a sua voz Para comemorar com um grande estilo Aqui na festa que a gente está fazendo Para os trabalhadores Eu estou aqui com o Silvão Que tocou um forró bom demais para nós Boa noite Silvão Manda um recado pessoal Que curte seu som É isso aí galera A gente fez um forrozão da hora Que graças a Deus A gente foi convidado aqui Para estar fazendo esse forró aqui E eu quero agradecer muito a vocês aí Todos vocês que marcaram presença aqui Um abraço para todos E que Deus abençoe cada um de vocês E quem quiser me contratar Silvão dos Teclados O telefone é 38-999-76-7714 Contratar a gente vai A gente leva o som também A gente tem som, tem tudo E a gente carrega o som Todo lado que a gente vai Muito obrigada viu Silvão De nada E é só chamar que a gente está Está aí para fazer o sucesso para vocês aí Pessoal eu estou aqui com o Delay e a Gabriela O Delay ele é sócio A Gabriela é presidente da associação Aqui dos Pequenos Produtores Rurais Delay Ano passado a gente esteve aqui Para fazer a cobertura Dessa festa maravilhosa Esse ano eu pude ver Que tiveram algumas mudanças Eu quero saber de você Como está funcionando você Esse ano agora que você é sócio O ano passado nós tivemos aí A pequena festa né Que é dos produtores Que é o dia do trabalhador Que é hoje Aí hoje eu como sócio né E a Gabriela é presidente Aí a gente vem destacando né A associação nos últimos três anos Nós conseguimos um trator Para associação com grade Carroça Nós conseguimos também Uma roçadeira né Um vaporizador que é de bater veneno De colocar atrás do trator Para adubar as lavouras Aí nós também conseguimos 700 mil reais Mais 700 mil reais Para a escola Betina Gomes né Que já tem 300 mil na conta Que é para fazer a quadra né Nós também lutamos pela Ponto Dão Que o dinheiro já já vai estar na conta Do prefeito da Aricanduva Está fazendo ela Aí foi um trabalho conjunto Com o prefeito de lá de Aricanduva Então nós Tem muitas coisas aí Que a gente não lembra né Mas nós trazemos Aqui para o distrito de contrato Junto com o assalto 109 mil reais do Marquinhos da Caboanita Que foi eu que pedi a emenda Ele julgou direto pela conta do município Então nós trazemos mais de 1 milhão e 300 Pelo distrito de contrato E também o assalto né Que é melhoria para o distrito Então é isso que a gente quer A gente quer ver É lutar Tanto na política ou não tanto Nós queremos lutar direto Pelo povo do nosso lugar Gabriela Hoje é um dia muito importante Dia do Trabalhador Como foi estar organizando Essa festa pessoal? Foi muito bom Porque a nossa associação É uma associação de pessoas Muito humildes Muito guerreiras Pessoas que desde sempre Lutam pelo bem da sua família Trabalhadores da roça E pessoas muito humildes E estar podendo comemorar Mais um ano aqui Com tudo muito simples Mas feito com muito carinho E muito amor É uma grande alegria Para todos nós associados Muito obrigada viu Gabriela Muito obrigada Elei Quer deixar um recado aí Para o pessoal hoje Dia do Trabalhador? É Deixar um recado aqui Para o dia do Trabalhador Também eu queria lembrar né Que a associação Às vezes ficou a falha E a gente não falou Nós hoje tem geladeira Fogão Ventilador Luz solar Né Nós colocamos Mesa, cadeira Tudo novo Que foi colocado na associação Que na festa passada Não tinha Hoje já tem Né Então hoje aqui Eu queria deixar para as pessoas Que bem lembrando Que essa festa Nós um dia Nós vamos alcançar Das pessoas Verem no distrito de contrato Show e tudo mais Vai começar simplesinho Mas se Deus quiser Um dia lá na frente Isso vai ficar marcado Principalmente pela associação E o povo do distrito de contrato Com certeza Eu já pude ver toda a evolução Que teve Igual eu comentei com você no início Ano passado a gente teve O pessoal quiser acompanhar Também a festa do ano passado A gente já pôde ver A mudança que vocês fizeram Parabéns viu Alô 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 Não vai doer não Alô Alô Diz um alô Corazão Pessoal eu estou aqui com o Lucas Que veio direto de Aricanduva Prestigiar a festa aqui no contrato Hoje é de outro trabalhador Você como trabalhador O que esse dia representa para você Lucas? Boa noite Camila Boa noite a todos É uma data que eu acho Que tem que se repetir Todo ano É o segundo ano consecutivo Que estamos aqui Deus abençoe Que nos dê força Para estar o ano que vem também Porque trabalhador A gente já fala tudo A gente está mexendo só Com pessoas de bem Então quero desejar Um feliz trabalhador Para todos aí E é isso aí Obrigado Lucas Eu que agradeço Pessoal eu estou aqui com o Cauã Cauã me fala O que você está achando aqui hoje Da festa do contrato Legal E qual brinquedo você gostou mais? Esse daqui Você já brincou muito? Já E o dão doce já comeu? Aham Então fala assim Um abraço pessoal De Tamanandiba hoje Um abraço pessoal De Tamanandiba hoje Qual que é o seu nome? José Miguel E o seu? Vitor Samuel Gomes Eu quero saber Qual brinquedo você gostou mais Aqui hoje? Esse escorregador aqui E você? Qual que você gostou mais? O escorregador Você acha que tem que ter Mais vezes Essa festa do contrato? Tem Muito mais Então tá bom Então vai lá brincar os dois Viu? Opa Tamanandiba hoje Tamanandiba hoje